Diretamente é... Restante da faca É o WG Splash Funk, tá bom? É o GM, o beat E pra cá não mais um E pra cá não mais um Oh, oh, oh Liberdade pros que tá de tranca Saudade no peito dos amigos que se for Daqui de baixo Segue só lembrança, se for no ano passado vai ser nóis depois Então joga 020 lá pro vidro do bichão Eu que já sou ripador, já tem que tá tudo bom 044 laranjeira porradão Todos que já tentaram, por todos que tentaram Eu vou fazer chover na ponte pra multiplicar Coloco o balde na goteira, eu tô pensando longe Caneta é casta, ela quer espaço pra simpatizar Deu zero hora, então vambora que Deus me perdoe E ela me pergunta quanto eu ganho Só que pra ser sincero eu já nasci Bacana tá me olhando estranho Só cantando a minha vitória eu te ganhei Abri outra de Dom Perrier Hoje tá tendo pra escolher Calma que o pitbull avança, avança É os amigos da vida mansa, mansa Ô meu bom, eu nasci pra vencer A vida é pra quem sabe viver Calma, parte a noite é uma criança, dança Pergunta quem tá na liderança Você sabe qual é a hora, vendo a noite virar dia Nós tá por aí, assombrando a madruga Vivendo e aprendendo tudo que essa vida ensina Sabendo que o tempo passa, o que não pare a luta Lá foi pra pisar na intenção de vencer Buscando o que era impossível com você Hoje nós toca as carenadas, sabendo o que faltava Nós falta, nós deixa mágoa pra não passar O medo cego sonhos, então só acredita Na frente se oponham, viver do que imagina Hoje nós passa, ela olha Muita furando a bolota, picada, malota Não quer sair de cima, a peça de Dom Pei Abre outra de Dom Pei Hoje tá tendo pra escolher Calma que o pitbull avança, avança É os amigos da vida mansa, mansa Ô meu bom, eu nasci pra vencer A vida é pra quem sabe viver Calma, pátia, a noite é uma criança Dança, pergunta quem tá na liderança Dança Não é só te ver em Deus, meu truta Um brinde pra nossa vitória Só nós sabe da porra da luta Hoje a recompensa vem em dólar Agora os shows notados, a gente entupida Nós tem que embaçado, travando a mídia Ligações, não tô pra negócio Um milhão é muito pouco pra quem tem um grande foco Liberdade pro meu primo, que saudade do Murilo Logo, logo tá aqui com nós Parceiro, pode ficar bem tranquilo Que nós tá no caminho pra deixar os menor playboy Lembrei da nossa infância de vício e muito sofrida Eu com a veinha numa fila de visita Sacola pesada, humilhação na revista Por isso nós não gosta de política e polícia E um amigo muito jovem, no caixão do erro Por isso não contei com a sorte, sempre contei com Deus Sempre contei com Deus Abri o pé de Dom Perrier Hoje tá tendo pra escolher Calma que o pitbull avança, avança É os amigos da vida mansa, mansa Ô meu bom, eu nasci pra vencer A vida é pra quem sabe viver Calma, pátia, a noite é uma criança Dança, pergunta quem tá na liderança Lança Então đchu de Deus Brat pear Mãe A vida é pra quem sabe viver Mãe 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 O que é isso?